Você está convidado a participar da Feira dos Cursos da Uniara 2023. Na FEC é possível conhecer mais sobre a área do seu interesse, tirar dúvidas com os coordenadores, professores e alunos de cada um dos cursos de graduação da Uniara. São dezenas de estandes preparados para receber você e a sua família nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Aproveite e participe do sorteio de 5 bolsas de estudo de 100%. Você tem metas? A Uniara tem as opções.